Música Fala aí pessoal, aqui que fala Rodrigo e vamos para Salgueiro e Ceará Primeira rodada do grupo desde a Copa do Nordeste 2018 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora Venha aos próximos vídeos e muito mais É isso mesmo galera, isso é a estreia aí do Salgueiro e também no Ceará na temporada 2018 E lembrando que no grupo D, além de Salgueiro e Ceará, temos o CSA e o Sampaio Correa É isso aí, é Copa do Nordeste Aí festa da torcida por aqui em Pernambuco E vamos para a escalação do Salgueiro O Salgueiro vem com o Bom Dragão no gol Marcos Tamandaré, Maurício, Luiz Eduardo e Isaldo Jailton, Escuro, João Paulo, William Anset É isso aí galera, contra o Ceará, Tire, Renan no gol Leandro Silva, Rafael Pereira, Luiz Otávio E Rafael Carioca Juninho, Richardson, Ricardinho, Andrigo, Douglas Coutinho É isso aí galera Vai começar a partida por aqui E o Salgueiro Salgueiro, já saiu do Daniel, peça a todos Por favor, deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação agora com os vídeos Da Copa do Nordeste Continue em filmes fortes aqui no canal Vai no Salgueiro atacando aqui pela direita Cruzamento lá dentro, olha o perigo Passa muito perto, quase o primeiro gol por aqui Vai cobrar um tiro de meta Goleirão Renan, ex-Goiais Luiz Otávio Toca para Rafael Carioca aqui na esquerda Toca no meio para Andrigo O garoto já tentou passar no meio Douglas Coutinho Rafael Carioca Belo passe para Luigi Chega para aqui Mão Dragão e fica Para aqui Laércio Laércio tem espaço Pode jogar lá pela esquerda Pode ser um belo lance Isaldo Jailto Laércio tem que dar o giro Olha a batida Sobrou Olha o gol Bateu para o gol Bateu para fora O Salgueiro vem pressionando Vem Preocupando a equipe do Ceará Renan Aqui para Luiz Otávio Eu passei para Juninho Trabalhando, trabalhando bem Consegue pressionar por aqui a marcação Neverton Toca para o meio Belo 1-2 Vem chegando bem o Salgueiro Linha de fundo Cruzamento lá De turno Gol Gol Do Salgueiro Para abrir o placar por aqui Aí a bela jogada 1-2 Cruzamento no Capricho E a cabeçada para o fundo do gol É isso aí Salgueiro Depois de várias chances Abre o placar A equipe Pernambucana Por aqui É isso aí galera Salgueiro 1-1 Ceará 0-1 Será que o Salgueiro consegue ampliar ainda nesse primeiro tempo Ou o Ceará consegue o empate Chega bem por aqui Escuro Faz o corte Belo passe para Laércio E a marcação de Rafael Pereira Pegou Limpo Legal Olha a batida Mas é um belo lance Olha o come que o Laércio deu No Rafael Pereira Nossa Deixou no chão O zagueirão do Ceará E o toquinho para fora Cuide Belo toque aqui na direita Para Leandro Silva Lá Vem chegando o Ceará Dominou Toque no meio Salva Por aqui Meu dragão Finalização de Douglas Coutinho Quase um gol De empate do Ceará E aí Escanteio para o Ceará Aqui pela direita Ricardinho Na cobrança Mandou lá dentro Vem por aqui Mondragon Estou lá na frente E final De primeiro tempo É isso aí galera Salgueiro 1 Ceará Zero E é isso aí galera E o Ceará Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo De bola rolando Será que Vai partir para cima Vai correr atrás De se placar Chega bem para aqui A cobertura Maurício Toca aqui para Neverton Jailton Laiar se domina Chega para aqui Luiz Otávio E faz o corte E acelera bem Para aqui o Ceará Douglas Coutinho Dominou Segurou Belo Passa para Leandro Silva Tentou o cruzamento Chega Jailton E fica com ela Fica Saiu jogando Na boa Para aqui o Salgueiro Mondragon Estoura lá na frente Maurício Faz o lançamento Lá na frente Menor para a zaga Do Ceará Que acelera E acelera bem Aí tentou o passe Na frente para Douglas Coutinho Antecipa por aqui A marcação Jailton Melo Toque Olha o perigo Olha o Salgueiro Do Salgueiro Para ampliar o placar Por aqui O Ceará Estava procurando As alternativas Tentando O gol de empate O Salgueiro Chegou bem Olha que lançamento Finalização Tirando de Renan É isso aí Salgueiro Muito bem Nessa estreia É isso aí pessoal Salgueiro 2 Ceará Zero E a Leandro Silva Na cobertura Toca para Andrigo Andrigo para Douglas Coutinho O Ceará Acelera por aqui Douglas Coutinho Tocou atrás Belo lance E chega bem por aqui O Ceará Para fazer o primeiro Gol Do Ceará Para diminuir Para encostar por aqui É isso aí Ceará Ah não desiste Tem tempo Tem tempo ainda O jogo só acaba Quando o Juiz Aplita E a bela troca De passes Douglas Coutinho Estreando aí Pela equipe Cearense Vai ser o primeiro gol É isso aí pessoal Salgueiro 2 Ceará 1 E agora Será que dá Será que ainda tem Uma última chance Salgueiro Salgueiro Tenta ficar Com essa bola Isaldo Domina Vai ser o lançamento Lá na frente E final De partida Por aqui É isso aí galera Salgueiro 2 Ceará 1 E mais um grande jogo Da Copa do Nordeste 2018 E se você não for inscrito Não perca Tempo Se inscreva agora Para ir aos próximos vídeos E muito mais Galera Não perca A sequência Da Copa do Nordeste É fundamental Que você Deixe seu like Comente Participe Ajude aí Na divulgação Desses vídeos E eu te vejo Na sequência Beleza Então é isso aí Cada um O melhor time É o seu Deixe seu like Tenta 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 Tenta